Agora vamos fazer uma música, mas fala de um tema que eu abomino, que é o preconceito. Sofri muito com esse negócio de cabeça certa, porque é nordestino, é cabeça achada. Aí eu fiz essa música e trouxe uma pessoa que é experta no assunto pra falar sobre preconceito. Ré-Piu! Esse teu jeito de falar de preconceito, que na cor da minha pele está a tua indecisão. Pura tolice de quem diz que tudo sabe, não procura descobrir a própria cor do coração. E o feijão que te alimenta tem cor preta, quando volta em tua mesa a alegria se desfaz. A cor da pele por ser preta não diz nada, examina no teu ego e a resposta satisfaz. O preconceito não tem valor, quando se sente que existe amor. Desligue a mente dessa ilusão, e veja a cor desse teu coração. Saiba você, no passado muito aqui aconteceu, nos vivam contam a história que não ocorreu. Pois a verdade eles querem ocultar, querem ocultar nossos avós. Nos contam coisas que você não acredita, e é por isso que eu toco em sua ferida. Você é negro e nunca, nunca vai mudar, nunca vai mudar não, em vão. Pois a mãe nega amamentando a um bebê branco, embalando a noite com o seu triste canto. Pensando em seu filho que foi vendido para outro lugar. Morre no tronco se um dia reclamar. E o maltrato que era dado a nossos ancestrais. Sou capilão o dia inteiro, a noite alcatraz. Pensando assim, numa forma da senzala fugir. Retornar amanhã, fui que nunca mais sair. E por isso aconteça o que ia acontecer. Sou negro sim, preto, até morrer. Até morrer. Até morrer. O preconceito não tem valor. O preconceito não tem valor, morou? Quando se sente que existe amor. O verdadeiro valor é o amor. Desligue a mente dessa ilusão. Só assim você vai ser uma pessoa melhor. E veja a cor desse teu coração. Baixa o preconceito. Bora pra que sair. Que guerreiro. Palmas para a Anastácia. Ei, olha lá. Baixa o preconceito. Oi, coisa boa. Hip-hop e H10. Obrigada, meu amigo. Conta com a gente sempre. Que guerreiro. Que guerreiro. Que guerreiro. Que guerreiro. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, Anastácia. Você é um gênio. Hip-hop agradece.